A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida. Você já percebeu que o medo é apenas a ilusão das nossas fragilidades? Eu quero contar uma história para você que diz a respeito do diálogo entre o medo e a coragem. O medo perguntou para a coragem, por que você nunca se cansa de arriscar? A coragem prontamente respondeu, porque independente de dar certo ou não, eu terei a consciência que eu tentei. E quando eu tentar, farei o máximo para conseguir. E quando eu falhar, tentarei novamente, mas nunca irei desistir. Por isso, nunca desista, nunca deixe o medo impedir você de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e daquilo que você acredita que há de acontecer na sua vida. Pois a distância entre o poder e o querer se resume em uma palavra. Coragem, então, levante a cabeça, tenha coragem, prossiga, permaneça, persevere, porque aquele que te chamou é fiel para te dar vitória.